Agora não acaba essa eleição dos Estados Unidos, essa votação, apuração? Bem que caberia lá uma urna eletrônica, né? Pois é, mas é um processo que já existe, já é um processo centenário esse de apuração de votos dos Estados Unidos. E por que não acabou ainda? Porque cada estado dos 50 estados norte-americanos tem uma forma diferente de fazer a apuração dos votos. Então, o placar é exatamente o mesmo de ontem. Ainda estão pendentes os votos dos mesmos estados de ontem. Veja aí no site do SBT News como é que está o mapa da votação. O democrata Joe Biden continua com 264 delegados e o republicano Donald Trump continua com 214. Ontem, Trump pediu para suspenderem a contagem dos votos, já entrou com várias ações para recontagem de votos. Enquanto isso, o candidato Joe Biden pede cautela neste momento aos eleitores. Diz que o momento é de aguardar a finalização da apuração. É, o Trump está querendo melar o processo. É, está. Mas está aí o estado da Nevada com esses seis votos que desde ontem, que não termina essa apuração. E a expectativa é grande. Afinal de contas, nós estamos falando da eleição que envolve a maior potência do mundo, que são os Estados Unidos. E aí a gente separou aqui porque isso vai mexer com a vida de todos os países. Não se enganem, de todos os países, inclusive do Brasil, tem relações comerciais e políticas com os Estados Unidos e com muitos outros países. Nós separamos aqui, só para ilustrar, o Elivaldo conhece bem essa situação, dessa relação comercial de um setor produtivo do Piauí, que é o da cadeia do mel, ali na região de Picos, que tem negócios com os Estados Unidos. Veja só como é o desempenho dessa relação, de acordo com os números que nós trazemos aqui para vocês. Agora, nós tivemos a exportação de mel in natura, que são as commodities, que é a matéria-prima para a produção de vários produtos lá para os Estados Unidos. 80% dos negócios do Piauí nessa cadeia são com os Estados Unidos. Elivaldo, esse ano, 2020, já houve um incremento, mesmo com a pandemia, de 25%. Ou seja, cresceu em 25% a exportação de commodities, que é a matéria-prima, o mel in natura, para os Estados Unidos. E considerando que o Piauí é o terceiro maior produtor de mel do país, só fica atrás do Paraná e do Rio Grande do Sul, aí você imagina a importância dessa cadeia produtiva e da relação comercial que se estabelece entre o Piauí e os norte-americanos. E tem uma rede de parceiros também, já com as empresas atacadistas, os Packers, que são os empacotadores, empresas que compram mel in natura para colocar o rótulo lá nos Estados Unidos. Olha só aí os números dessa cadeia produtiva. 800 toneladas de mel in natura, negócios que chegam a 1 milhão e 600 mil dólares. Essas informações são da Casa Apis, que é uma empresa lá de picos, que faz o gerenciamento de várias unidades de produção de picos. Para entender melhor, Elivaldo, como essas eleições nos Estados Unidos podem mexer com a gente aqui no Piauí também, nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político, Ricardo Alagio. Professor, bom dia. Bom dia, Nádia. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por nos atender, professor Ricardo Alagio. A gente ainda não tem essa eleição finalizada. A gente pode dizer, nesse momento, o que poderia ser melhor nessa relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil, com o Piauí, especialmente com o Brasil, se vencer o democrata ou se vencer o candidato republicano? Eu acho que o mercado já está dizendo isso, né? Você vê que o preço do dólar caiu, ou seja, isso ia ser um ponto positivo, né? Porque se acredita que a política do Biden seria mais positiva, porque o Trump estava num viés muito contra o comércio mundial, esse choque dele com a China. No momento que o mundo estava numa recessão devido à pandemia, a guerra Estados Unidos-China não ajudava em nada na recuperação, não é verdade? Então, se realmente o Trump sair de cena como presidente, há uma tendência a melhora nas relações internacionais globais, digamos assim. E isso certamente também é melhor para o Brasil, né? Eu falo muito assim, um país não tem amigos, né? Essa coisa de dizer que o presidente do país tal é amigo do presidente do Brasil, isso não é grande coisa, porque, na verdade, o país tem interesse. E como você acabou de mostrar aí, o Piauí também tem interesse, né? Porque são interesses econômicos muito, muito fortes na relação com grandes países como os Estados Unidos, como a China. Agora, doutor Alarjo, bom dia, doutor Ricardo. Agora, o senhor falou muito bem aí que não há amigos, há interesses. Porém, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro estabeleceu uma ligação além do interesse, na amizade, na identidade, até política com o presidente Trump. Uma vitória de Joe Biden pode, de algum modo, interferir na relação Brasil-Estados Unidos, considerando o governo brasileiro tendo à frente o presidente Bolsonaro? Eu acho o seguinte, em relação a essa questão, é uma questão, digamos, muito importante. Vai haver uma, fatalmente, isso vai resvalar para a política interna brasileira, uma vez que essa amizade, entre aspas, assim, entre o Trump e o Bolsonaro, que, na verdade, não resultou em grandes coisas, não fizemos nenhum grande tratado com os Estados Unidos, não houve grande evolução nesses últimos dois anos entre o comércio Brasil e Estados Unidos. A coisa, digamos, ela se firmou mais do ponto de vista um pouco mais ideológico, um pouco mais político do que propriamente econômico. Então, eu acho que pode haver melhoras com o Biden. Inclusive, o Biden, eu penso assim, nós sempre tivemos boas relações com os presidentes democratas. E pode, inclusive, haver um avanço na institucionalização dessas relações. Podemos pensar em acordos comerciais mais fortes. Inclusive, o próprio Partido Democrata americano e sua, digamos assim, a entorragem econômica que cerca o presidente democrata pode também facilitar aquilo que o próprio Bolsonaro quer, que é, digamos, uma maior aproximação com a Europa. Parece que o Trump estava jogando essa carta com o Bolsonaro. O Trump é um homem de negócios, então ele vê muito aquilo, muito a economia do ponto de vista do homem de negócio isolado em relação em competição com os outros. Parece que a visão democrata é um pouco mais cooperativa, é um pouco mais mundialista. Então, tem uma diferença aí, sim, que eu acho que vai ser muito importante. Bom, o senhor falava sobre essa relação com outros países e até essa disputa econômica dos Estados Unidos com a China. O Brasil também tem relações importantes comerciais com a China, por exemplo. Então, são três países aí que conversam economicamente. Desse ponto de vista, a relação dos Estados Unidos com outros países fora o Brasil, mas que possam repercutir no Brasil. Qual a sua avaliação? De certa forma, eu já respondi isso. Quando eu falei que eu acho que vai ter o mercado, já está dizendo isso, ao baixar o preço do dólar, vai haver, se pensa que possa haver, a partir de janeiro, com a aposta do presidente, uma nova, um alavancar, digamos assim, das relações internacionais, econômicas internacionais, um aumento das exportações, um aumento do comércio internacional, que é isso que todo mundo quer agora. Talvez seja essa a grande saída da crise que a pandemia arrastou o mundo inteiro. O cara do Piauí, achei muito interessante você falar do mel e eu lembraria uma outra coisa, Nádia, que o nosso principal parceiro comercial é a China. Para onde é que vai toda essa soja do Piauí, que são quase 200 milhões de dólares? Quer dizer, majoritariamente a soja do Piauí, nosso principal produto de exportação, ela vai para a China. A China é o nosso principal parceiro comercial, não só de exportação, como também de importação. Então, tem que ter um olho nesse. É o que eu estava falando, interesses são mais importantes do que a política, essa política do dia a dia, dessa política ideológica. Então, a diplomacia brasileira sempre, 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 já teve um viés pragmático. E eu acho que agora está na hora também de a gente pensar novamente nesse pragmatismo, botar os pés no chão. Vamos ver o que a gente pode ganhar. E vamos evitar aquilo que a gente pode perder. Tá certo. Eu queria agradecer ao cientista político, professor Ricardo Alagio, por nos ajudar a ir compreendendo o que pode vir pela frente, a partir da definição das eleições nos Estados Unidos. Obrigada, professor. Um bom dia para o senhor. Elivaldo, vamos à última de hoje. O Ninho Tucano terá movimentação hoje, sexta-feira, na campanha eleitoral. O candidato Kleber Montezuma receberá a visita numa reunião, meio-dia, lá no comitê de campanha, na Zona Leste de Teresina, do presidente nacional do PSDB, o ex-deputado Bruno Araújo. Ele está com presença confirmada hoje e vem a Teresina exatamente buscar reforçar politicamente a campanha do PSDB nesta reta final da sucessão em Teresina. Obrigada, Elivaldo. Até segunda, né? Sextou? Sextou, com certeza. Tá bom. Elivaldo ainda volta. Sextou ainda totalmente. Aqui. Aqui no Notícia da Manhã. Tem muita coisa pela frente hoje durante o dia, viu, Elivaldo? Até segunda aqui no Notícia, na rádio Cidade Verde, está no ar o Acorda Piauí com o Joelson Jordânio, o Elivaldo Barbosa, a Glenda, o Show e todo o time aqui da Cidade Verde. Tchau, Elivaldo. Tchau, até segunda. Até segunda.